Numa nota mais séria, termina amanhã o prazo para a entrega do IRS para trabalhadores independentes ou aqueles que tenham rendimentos de diferentes categorias. Este é o tema do discurso direto e lançamos a análise com a nossa convidada, Ana Cristina Silva, consultora da Ordem dos Contabilistas Certificados. Muito boa tarde, bem-vinda. Pergunto-lhe por aquilo que tem visto, que aquilo tem observado. Acha que com as alterações que houve, com o E-Fatura, em termos globais, quem é que vai sair mais beneficiado este ano? O contribuinte ou o Estado, considerando que nesta primeira fase houve um valor superior de devolução aos contribuintes? Esse balanço é um pouco difícil de fazer, porque é natural que a administração tributária tenha cada vez mais informação para cruzar com as declarações dos contribuintes. E este ano, pela primeira vez, aproveitou essa informação para, previamente, os contribuintes, através das deduções à coleta, seguirem o seu IRS atempadamente. No entanto, é claro que nem todos se adaptaram, ainda persistem algumas confusões em relação à questão do E-Fatura, à necessidade de validação, houve pessoas que não o fizeram. E, portanto, este ano também tivemos aqui um período transitório, porque, mesmo assim, podem inserir manualmente esses dados. Mas, tendo em consideração que na primeira fase houve esta devolução, é previsível também que nesta segunda, considerando o tipo de rendimentos que são avaliados, haja menos deduções ou não? Eu acho que as deduções não sofreram, houve algumas limitações. As devoluções, aliás. Sim, as devoluções do IRS, a devolução, também está associada, também, à retenção que foi feita previamente. E, portanto, o balanço tem que ser feito, também, nos dois lados. Se houve mais retenção feita, pode conduzir, realmente, a um reembolso maior. Houve alterações no preenchimento deste ano. Para quem ainda vai a correr atrás do período limite, o que é que levantou mais dúvidas? Que recomendações, o que é que é preciso ter a atenção no preenchimento até amanhã? O fato das deduções à coleta poderem ser, digamos, virtuais, porque confirmadas através do portal das finanças, isso não implica que as pessoas não devam ter os documentos para fazer a prova das despesas, mesmo que estejam em fatura, principalmente aquelas que já costumam, os contribuintes já costumam guardar os documentos. Depois, a alteração substancial em termos de tributação dos casados e dos unidos, de facto, podem optar. E, neste caso, o regime regra não é a tributação conjunta, é a tributação em separado, e podem optar, desde que o façam, dentro do prazo. Portanto, houve aqui alterações em termos de filosofia do próprio IRS. Ana Cristina Silva, agradeço a sua presença no Jornal da UMA. A nossa convidada segue de imediato para o discurso direto, que começa já a seguir na TVI 24. Participe e tire dúvidas. É o fim do Jornal da UMA. Muito boa tarde. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto